Mas antes nós vamos ter o Tom Labrônica, que é justamente do São Mateus. Nós mostramos agora há pouco a imigrantes, vamos mostrar o São Mateus por dentro agora. Vamos lá. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Olha, fizeram uma pracinha aqui no bairro São Mateus, lá em cima, lá, e interligaram as manilhas, tudo nesse corvo aqui, ó. Olha só o tanto de água que está descendo aqui para baixo aqui, ó. Olha só a rua como está, tudo alagado. Tem condição, cara, tem que manilhar até aqui embaixo aqui, ó. Olha o tanto de água que desce, toda vez que chove é isso, ó. Ajuda a nós aí, Edivaldo Ribeiro, Tom Labrônica. Meu Deus, o que é água aí, hein? Sobre essa reclamação, a Prefeitura de Vargas da Grande esclareceu que o pluviométrico, que é o aparelho meteorológico destinado a medir em milímetros a altura da lâmina de água gerada pela chuva, apontou que choveu 113 milímetros nessa região, na região do Grande São Mateus, o que impediu o fluxo rápido da água. 113. Você tem o mês inteiro para 100 milímetros. chove 113, choveu aí mais do que o mês inteiro. E São Paulo também está embaixo d'água hoje. Pelo amor de Deus, nosso irmão de São Paulo, o que estão passando São Paulo e a Grande São Paulo com a água. E vem mais água aqui, vamos nos prevenir. Mas deve ter alguma coisa para o futuro não acontecer isso aí. Intervalo e a gente volta. Intervalo e a gente volta.